Professor Filipe Custódio, de Química, seja bem-vindo, professor. Fala, galera. Estou de prontas para vocês. Cara, é um prazer estar aqui na live do Enem Action. Estava o Natiel aí, meu ex-aluno, rapaz. Tem na produção aqui também, a Bia, são meus ex-alunos. Assim eu acabo entregando até a minha idade, mas tudo bem, né? Bom, mas assim, galera, estamos aqui para comentar a prova de Química nessa live fantástica e estamos aqui à disposição para comentar sobre a prova e também resolver algumas questões. Mas vamos lá, professor. Comentários gerais. No geral, como é que foi a prova? Surpreendeu? Seguiu o padrão aí dos anos anteriores? Teve algo que foi totalmente fora da curva? Como a gente está vendo o que está acontecendo aqui nas outras disciplinas, né? Uma questão ou outra que está fugindo aí do padrão, está saindo meio do controle do que o aluno estudou, né? Para estar ali no dia sabendo, tendo ali o controle dos assuntos para resolver as questões. Como é que foi isso na prova de hoje? Assim, a prova de Química, o nível dela foi considerado um nível médio, né? Acho que nesse aspecto a prova está bem elaborada, né? A gente tem questões mais fáceis, tem questões de um nível mediano e questões também de um nível um pouco mais elevado. Então, nesse aspecto, acho que a prova foi bem dentro do que a gente esperava. Agora, novidades, né? Forças intermoleculares, a parte de ligações químicas, que era o assunto que mais vinha caindo nos últimos anos, não apareceu nenhuma questão nesse anel. Já se esperava que a eletroquímica aparecesse, que é um tema também bem recorrente, que no ano passado não tinha vindo nenhuma questão de eletroquímica. Dessa vez apareceram questões de eletroquímica. Três, inclusive, uma questão interdisciplinar entre a química e a física, também tratando a eletroquímica. Mas, assim, a grande, assim, eu não digo surpresa, mas o que chamou a atenção foi o número de questões relacionadas à química orgânica. A gente teve questão de isomeria, a gente teve questão de reações orgânicas, a gente teve questão de propriedades de compostos orgânicos. Então, realmente, a química orgânica veio bem forte no Enem desse ano. Não é a primeira vez que isso acontece, né? A química orgânica veio muito forte, mas nos últimos anos a gente tinha uma distribuição melhor, né? Então, realmente, isso chamou, né, saltou aos olhos o fato de a química orgânica ter vindo muito forte nesse Enem de 2021. O aluno que se preparou durante o ano todo tirou de letra, né, professor? Tirou. Acho até que a prova de química, pela análise que a gente faz também com as demais equipes, o pessoal da matemática, o pessoal da biologia, o pessoal da física também, acho que a prova estava de um nível tranquilo. Algumas questões exigiam um pouquinho de atenção, mas, de uma forma geral, acho que a prova foi de um nível bacana, né, que dá para o aluno que se preparou direitinho desenrolar de boa. Olha aí, pessoal, contem aí para a gente como é que vocês foram na prova. Professor Felipe, por favor, pode se encaminhar ali para a nossa louça para começar a resolução. Ok, cara, vamos lá, vamos nós. Que é o que está todo mundo esperando, né? Sei que vocês adoram as resoluções, estão aí de olho, né, para ver se acertaram, como é que foi. Aquela que a gente sempre dá um palpite, né, porque nem todo mundo, acredito que nem quem saiba, mas acho que a maioria não sabe todas as questões, né? Então, sempre acaba rolando ali um palpite, um chute. O nosso gabarito extraoficial está aí na tela, então aponte aí a sua câmera para o nosso QR Code para você acompanhar, né, saber mais ou menos é um gabarito extraoficial, ainda não é o gabarito oficial, mas você tem aí uma ideia, né, de como é que você se saiu, das questões que você acertou. E agora, né, além do nosso gabarito extraoficial, que eu tenho certeza que você já está acompanhando, e já apontou a sua câmera, vamos lá para o professor Filipe Custódio, né, para resolver aí algumas questões para a gente. É com você aí, professor Filipe Custódio. O povo já vem para cá, desesperada. Ela inventa muita coisa, gente. Ela inventa. Ela inventa para dançar aqui na frente, todo mundo, em vez de eu resolver, fui chamado para resolver a prova de química, e estão me chamando para gravar o tiquidó, olha, para mim é que não, não. A Bia disse, bota o professor para dançar, para botar aquele sábado. Ele disse que estava sabendo a sua grafinha. Acho que deram errado essa comunicação aí. Não, não vou fazer isso com você. Eu falei com a professora Tiel, porque, né, a professora Tiel, mas você, claro que não, a professora Tiel, isso? Uma carografiazinha, como é? Como é? E a Bia que estava comigo, ela está aqui. A Bia que é fera, é. Minha filha, ela que me ensinava as carografias todinha. Bia, como é, hein? Como é? Estava na pose. Ah, meus amigos, eu e Bia treinando. Como é? Trava na pose, é? Trava na beleza. Ah, mas ele está pensando, o professor não sabe? Ele sabe, ele esconde o ouro, professor. Outra coisa que o meu professor sabe, que é muito engraçado ter contato para a gente, né? Tu vai entregar mesmo. Claro, professor. Os pôde, os pôde. Eu conheço, professor. Olha aqui. É verdade. Ele passar muito bem. Já entramos aqui dançando, é nem action, nas lives, eu lembro, é verdade. É verdade. Mas o melhor deles são as, como é o nome? As coisas químicas, como é? As cantadas. Ah, as cantadas. As piadas e as cantadas. Piadas e cantadas. As piadas e as cantadas químicas. Escolhem uma piada muito. Normalmente não dá certo, não, mas tudo bem as cantadas. Mas pelo menos começa a conversa, como disse o professor Nathiel. Às vezes você precisa só de um start. E aí, o professor tem uma boa contigo, qualquer um, qualquer um que você saiba. Só para a gente ficar, sentir o gostinho do seu talento. Bom, vamos lá. Então, uma piada boa. Boa. Boa daquela que você fica se acabando. Piada boa de química, né? O rapaz ia passando na rua, encontrou os elétrons e levou para casa. Como é que chama isso aí? Acaba, estava passando na rua, encontrou os elétrons e levou para casa. Como é que chama isso aí? Produção, vocês estão sabendo? Vocês entenderam essa? Estava passando na rua, pegou os elétrons e levou para casa. Como é que a gente chama esse processo? Bia sabe de novo também, não, né? Sabe não, Bia? Eletrodoméstico. Muito bom, muito bom. Não, produção, por favor. Bom, porque é tudo muito espontâneo aqui. A produção é uma espontânea. Todos nós. Muito obrigada, gente. A gente é química, a gente diz, é isso, eu só confio em você. É isso, é isso, é isso. Também, nessa prova, teve aquele bom e velho, por isso que tem que ser mais difícil, assim, para mim, né? Teve, assim, mas é como eu estava conversando com a Carla, André. A grande, assim, que realmente chamou mais atenção foi o grande número relacionado à química orgânica. À química orgânica, legal. Porque aí, realmente, foi o que mais apareceu. E, assim, como eu disse, a novidade não teve vindo nada de ligações químicas, especificamente forças intermoleculares, que é um assunto que vinha caindo sempre nos anos anteriores. Isso foi o diferencial, né? Mas, assim, em termos de nível, eu acho que a prova foi dentro de um nível desesperado. Então, show de bola. Então, vamos resolver? Vamos lá. Vamos de questão? Vamos lá. Deixa eu ver aqui qual vai ser. Qual é a primeira que você quer resolver, professor? A primeira que a gente vai resolver é a questão 92 da prova amarela. Show de bola. E essa questão, na azul, é a 133. Na cinza, é a 127. E na rosa, é a 117. Galera, fica ligado que agora vai ser uma aula sensacional. É com você, professor. Então, vamos lá, galera. Obrigado, André. Então, gente, ótima noite a todos que agora vão acompanhar a resolução da questão. Essa questão que a gente vai resolver, a questão 92, ela é uma questão de eletroquímica, tá? Que é um assunto também dos mais recorrentes na prova do Enem. Não tinha aparecido no Enem do ano passado, no Enem de 2020. E já se tinha uma expectativa que as questões de eletroquímica estariam presentes nessa prova. E elas realmente estiveram em número de três, né? Que é considerado elevado, considerando que é um assunto só. Mas vamos lá, essa questão diz o seguinte. O quadro lista alguns dispositivos eletrônicos que estão presentes no dia a dia, bem como a faixa de força eletromotriz necessária ao seu funcionamento. Aí, isso aí é o enunciado da questão. A questão tem um suporte. Esse suporte é uma tabanha que você vai ter. Relógio de parede, os dispositivos eletrônicos. Relógio de parede, celular, câmera digital, carrinho de controle remoto e o notebook. E a faixa de força eletromotriz que você precisa para cada um desses equipamentos funcionar. Considere que uma bateria é construída, desculpe, pela associação em série de três pilhas de lítio e iodo nas condições padrão, conforme as semi-equações de redução apresentadas. Aqui veio dentro do padrão que é recomendado pela IUPAC, né? Ser fornecido os potenciais de redução. O Enem seguiu exatamente essa recomendação. Aí você vê a semi-reação de redução do iodo, a semi-reação de redução do lítio. Aí agora o comando da questão, né? O Enem você tem anunciado, muitas vezes a questão tem um suporte, e aí vem o comando que ele quer exatamente a resposta, a pergunta. É o que ele quer que você consiga resolver. Essa bateria é adequada para o funcionamento de qual dispositivo eletróide? Evidentemente, é mais de um caminho para você resolver essa questão, tá? O caminho que eu considero que é o caminho melhor é você lembrar da seguinte informação. O ΔE, que é a variação de potencial dessa pilha, né? Essa pilha de lítio e iodo. Você vai pegar o potencial de redução maior menos o potencial de redução menor. Lembrando que essa ideia aqui, essa fórmula é muito útil, porque nas questões a tendência é que realmente venha fornecido o potencial de redução. Então, pegando os dados fornecidos aí, na questão, o potencial de redução maior vai ser mais 0,54, que é o potencial de redução, no caso do iodo, menos o potencial de redução menor, que é menos, menos 3,05. Então, você faz o cálculo do ΔE, aqui menos com menos vai ficar mais, a gente vai encontrar que esse ΔE vai dar 3,59 volts. Agora, muita atenção. Por quê? Porque isso aqui é a força eletromotriz ou o potencial para uma pilha. Só que no enunciado ele diz que são 3 pilhas em série. Então, o potencial, considerando que são as 3 pilhas, eu tenho que multiplicar isso aqui por 3. E aí, esse ΔE para as 3 pilhas vai ser 3,59 vezes 3. E aí, a gente vai considerar que o potencial com as 3 pilhas vai dar 10,77 volts. Agora que eu tenho o valor do potencial das 3 pilhas, eu vou olhar para os dispositivos eletrônicos. Relógio de parede é entre 1,2 e 1,5, está acima. Celular entre 3,5 e 3,8, também está acima. Câmera digital entre 7,5 e 7,8. Esse potencial também está acima. Carrinho de controle remoto entre 10,5 e 10,9 volts. E o notebook está baixo, porque o notebook já vai ser 19,5 a 20. Então, o único dispositivo eletrônico que essa diferença de potencial está dentro dos dados que foram fornecidos na questão, é o carrinho de controle remoto. Por isso que a resolução dessa questão fica sendo a alternativa D. Então, uma questão de eletroquímica dentro do esperado para cálculo de diferença de potencial e considerando que você tem as pilhas em série, que era uma informação importante para que você conseguisse resolver a questão. Então, essa questão 92 da prova amarela e as demais questões correspondentes das outras cores que a Andrea colocou, o gabarito correto fica sendo a alternativa D. Beleza? Dará certo, não é não, professor? Vai dar certo, com certeza, absoluta, né? Depois de hoje, a gente vai só esperar esse resultado e depois comemorar a aprovação nos diversos vestibulares que vocês estão pleiteando, que vocês estão desejando. Beleza? Beleza. Pode me dar? Vamos de mais uma? Vamos de mais uma? Vamos lá. Vamos a 108? Pronto. A próxima questão que a gente vai resolver é a questão 108 da prova amarela, que corresponde aqui a outras provas, hein, Andrea? Sim, na prova azul ela é a 116, na prova cinza é a 111 e na prova rosa ela é a 122, galera. Fica ligado, hein? Pronto. Então vamos lá. Pega aí a sua provinha, né? E aí a gente vai resolver agora uma questão, como eu falei para vocês, algumas questões que estão relacionadas com química orgânica, que foi um fato marcante na prova do Enem agora de 2021, né? O aparecimento de um grande número de questões relacionadas à química orgânica. Essa questão diz o seguinte. As águas subterrâneas têm sido contaminadas pelo uso de pesticidas na agricultura. Entre as várias substâncias usualmente encontradas, algumas são apresentadas na figura. Aí ele traz cinco estruturas aí que é o suporte da questão. São cinco estruturas de compostos orgânicos. A distinção dessas substâncias pode ser feita por meio de uma análise química qualitativa, ou seja, determinando sua presença mediante a adição de um reagente específico. O hidróxido de sódio é capaz de identificar a presença de um desses pesticidas pela reação ácido-base de Bronsted-Lorin. Então, ele está dizendo que é o hidróxido de sódio. Falou hidróxido. Você já sabe que isso aqui é uma base, ó. É o hidróxido de sódio NaOH. Ele é uma base. Ora, se ele é uma base e ele vem dizendo aí no próprio enunciado que a substância vai ser identificada por uma reação ácido-base, se o hidróxido de sódio é uma base, a gente tem que encontrar um ácido. Então, a gente vai olhar para essas estruturas que foram fornecidas como suporte da questão, para que a gente possa identificar, dentre essas estruturas, qual delas tem comportamento de ácido. Só que ele não deixou isso tão explícito, tá? Porque aqui a gente vai ter que lembrar de um detalhe. Vamos ver o comando da questão. O teste positivo será observado com pesticidas. São compostos orgânicos. Na química orgânica, quem é que vai ter comportamento de ácido? Duas funções vão ter comportamento de ácido no estudo da química orgânica. Ácido carboxílico, como o próprio nome está indicando. Ah, professor, esse aqui eu lembrava. Mas, professor, eu não consegui identificar um ácido carboxílico aí nessas cinco estruturas. De boa, você lembra também que outra função que também vai ter comportamento de ácido é fenol. E como é que a gente identifica o fenol? Qual que é o grupo funcional de fenol? O grupo funcional de fenol é quando você tem a hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. Então, olha essa estrutura 3. Eu vou desenhar só uma parte dela para que você consiga observar direitinho. Olha só, se você olhar essa estrutura 3, a gente já vai identificar em uma parte da estrutura uma hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico. E aí, quando a gente tem uma hidroxila ligada diretamente ao anel benzênico, isso é grupo funcional de fenol. Grupo funcional de fenol tem comportamento de ácido. Por isso que a alternativa correta dessa questão fica sendo a alternativa C. A substância que vai reagir com o hidróxido de sódio, que é uma base, numa reação ácido-base, tem que ser um ácido. Esse ácido é a estrutura 3, porque nessa estrutura a gente tem grupo funcional de fenol que vai ter comportamento de ácido. Então, uma questão de química orgânica que trata mais diretamente das propriedades de compostos orgânicos. Por isso, a alternativa correta aqui fica sendo a alternativa C. Ok, Andréa. Vamos de mais um para cima. Vamos, vamos sim, Andréa. O aluno está sedento por conhecimento hoje. Vamos sim. E aí, vamos fazer uma questão, gente, que é a questão agora 113 da prova amarela, que corresponde a que questões aí, Andréa? Na prova azul, ela é a 101, na prova cinza, ela é a 116, e na prova rosa, ela é a 94, galerinha. Estou de bola. Uma questão de um tema que também é muito comum no que diz respeito ao Exame Nacional do Ensino Médio, que é uma questão de cálculo estequiométrico. Só que ele fez um cálculo estequiométrico que botou os valores bem bacaninha para a gente trabalhar e poder encontrar a resposta de uma forma tranquila. Galera, lembrando que depois aqui da parte de química, a gente está encerrando a parte de ciências da natureza. Aqui já passou o professor Diego, fez o comentário sobre a prova de física, resolveu algumas questões, o Natiel, agora química com o professor Filipe Custódio, mas a gente ainda tem os comentários de matemática, e eu sei que você, com certeza, está muito interessado em resolver, em observar a resolução da questão de prova de matemática, aquela dúvida que você teve, se foi o que você marcou, como é que você fez, se está certo. Então, confere que já já vai entrar aí a equipe de matemática aqui do Enem Action para resolver as questões da prova de matemática. Mas vamos lá. Questão 113 da prova amarela e as questões correspondentes no que a Andrea falou das demais provas. A obtenção de etanol, utilizando a cana de açúcar, envolve a fermentação dos monossacarídeos, formadores da sacarose contida no melaço. Um desses formadores é a glicose, C6H12O6, cuja fermentação produz cerca de 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas de glicose, conforme a equação descrita. Ele já forneceu isso aí para exatamente a gente poder não ter necessidade de calcular a massa molar a partir das fórmulas do composto. Tem uma fermentação alcoólica, fermentação alcoólica é o açúcar se transformando em etanol. É assim que a gente consegue produzir etanol tanto das bebidas alcoólicas como o etanol que é usado como combustível. Em uma condição específica de fermentação, obtém-se 80% de conversão. Rendimento. O que ele quer dizer que com 80% de conversão é o rendimento dessa reação, que após sua purificação, apresenta a densidade igual a 0,80 gramas por mililitro. O melaço utilizado apresentou 50 kg de monossacarídeos na forma de glicose. Então tivemos aí o enunciado, esse suporte importante que é a equação, que inclusive já está balanceada, essa equação que foi escrita aqui. Agora vamos para o comando da questão. O volume de etanol em litro contido nesse processo é mais próximo de... Ele já disse aí no enunciado que se ele pegar 100 gramas de glicose, ele obtém aproximadamente 50 gramas de etanol. Mas ele disse que utilizou 50 kg de glicose. Então em 50 kg de glicose, ele vai obter X de etanol. Uma regrazinha de três simples, aqui você está dividindo por dois, aqui também. Aqui vai ficar kg vezes grama dividido por grama. O resultado vai dar em quilogramas, vai dar 25 kg de etanol, que é equivalente a 25 mil gramas de etanol. Beleza. Só que o rendimento da reação não é de 100%. Ou seja, 25 mil gramas de etanol, que eu vou escrever assim de uma forma um pouco mais condensada, seriam produzidos se o rendimento da reação fosse de 100%. Mas na prática o rendimento é de 80%. Portanto, a quantidade de etanol produzido vai ser igual a Y gramas. Vai ser 25 mil vezes 80 dividido por 100. Isso aqui vai dar 20 mil gramas de etanol. Então essa é a quantidade de etanol produzido, considerando que o rendimento da reação é de 80%. Só que na questão ele não quer a massa, na questão ele quer o volume. Pessoal, como é que eu vou fazer, então? Ele forneceu a densidade do etanol. A densidade é massa sobre volume. Portanto, o volume vai ser igual à massa, que é 20 mil gramas, dividido pela densidade que ele forneceu, sendo 0,80. Você vai encontrar que esse volume vai ser igual a 25 mil mililitros. Como ele quer em litro, transformando para litros, dá 25 litros de etanol. E aí 25 litros de etanol, você marca como alternativa correta a alternativa C de custódio. Essa fica-se na resolução. É o cachaça também. É bom demais. Você está pensando, é bom demais. Então, questão de cálculo e checovérico, gente, alternativa correta, alternativa C. Alternativa C, hein, galera? Você falou de melaço também, com queijinho. É bom demais. Tu é doido. Não, eu estou aqui que eu estou... Só pensando, só sonhando. Só sonhando com essa comidinha. Eu estou sonhando com a cachaça mesmo, mas tudo bem. Depois desse... É, nem viu, professor? Vale, vale. Vale, vale. Descansinha essa galera. Mas, pessoal, pelo amor de Deus. Pessoal novinho ainda. Não pode, não. Você pode se divertir de outras formas. Pode ir à praia, né, pessoal? Sim, sim, sim. E ao cinema, tem filme bom passando. Inclusive, vou divulgar a Lady Gaga aqui. O filme da Lady Gaga já está nos cinemas. Fez outro filme, tu acredita? Ela estava naquele lá que ela foi até... Aquela que era a história. Star is Born. Teve Star is Born. Isso, isso, isso. Aí agora é o que ela é da Casa Gucci. que a... Ai, gente, amo. Ela ganhou o Oscar, mas foi o Oscar de melhor música, né? Melhor música. A pessoa sabe de tudo, gente. Ela é fã da Lady Gaga também. Eu sabia! Eu sabia! Eu sabia. Nem tanto, nem tanto. Mas ela é boa, né, professor? A gente reconhece o talento dessa mulher maravilhosa. Lady Gaga, eu estou com você que você está me assistindo. Lady Gaga, agora você fez o Enem. Lady Gaga é letra C, viu? Eu tenho certeza. Eu estou divulgando você porque você merece. Pouca divulgação que essa mulher tem. Pouquíssima. É verdade. Professor, muito obrigada pela sua participação. Mande um recadinho para o pessoal. É importante. Assim, agora, galera, é hora de descansar, né? Acho que passou aí essas duas semanas de prova, esses dois domingos. Agora é hora de você dar uma descansada. Eu sei que dependendo do estado em que você... Que a gente tem o pessoal do Brasil todo... Sim, sim, com certeza. Eu estou acompanhando o Enem Action. Eu sei que em alguns estados ainda vai ter outros vestibulares, mas aproveita amanhã para dar uma descansada, né? Com certeza. De contas, a prova do Enem é uma prova cansativa, né? Hoje você tem 45 questões de matemática, mais 45 questões de natureza. Então, agora, galera, é hora de dar uma descansada para depois você focar em outros vestibulares que vem por ventura. E esse projeto, a gente já está há muitos anos nesse projeto do Enem. Com certeza, professor. É um projeto super bacana. É um projeto totalmente gratuito. De qualidade, com material excelente. Então, acompanhe, galera. Isso é feito para você. E é feito com muito carinho, né? E é feito com muito carinho. Então, acompanha a gente, pessoal. E se, por exemplo, você fez o Enem agora e graças a Deus conseguiu ter a aprovação, mas tem um amigo seu que ainda não conseguiu a aprovação, passa para eles, Carol. Passa, dá a dica. Se liga. Muito conteúdo bom, muita coisa boa. Acompanha o Enem Action, é tudo gratuito. Então, faça isso.